Olá, sobreviventes do apocalipse, estamos em mais um vídeo de Fallout 76 BR No vídeo de hoje, eu né Edios, trago pra vocês nosso guia das melhores armaduras de baixo Aqui o meu objetivo nesse vídeo é mostrar pra vocês 3 tipos de armadura de baixo Que são as mais utilizadas e são as mais úteis do jogo, tá? Vou mostrar como obter o plano, como obter a armadura de baixo e também como obter as modificações, tá? Certo? Então é basicamente isso, espero que vocês gostem do vídeo e vamos embora Tá, vamos começar aqui com a armadura de baixo do serviço secreto A armadura de baixo do serviço secreto vai te dar 15 de defesa balística, 15 de defesa de energia e 15 de defesa de radiação É basicamente a melhor armadura de baixo no quesito de defesa Embora seja pouco, né, as defesas dela, ela é a que dá mais defesa de todas, tá certo? E o que a gente busca nela? Pra você que tem uma build culpa corpo, você que é iniciante e você que quer uma capacidade de carga melhorada no seu personagem Eu indico a armadura de baixo do serviço secreto Porque ela vai te aumentar 4 de força, 2 de percepção e 4 de resistência 4 de força te dá uma capacidade de carga maior e te dá mais dano culpa corpo E esse 4 de resistência vai aumentar seu HP e também sua resistência a doenças Então é bem interessante pra iniciantes, tá? Pra build culpa corpo por causa desse bônus de força E também pra você que quer mais capacidade de carga por causa da força também, tá certo? Como obter? Muito simples Basta comprar por barras de ouro o plano no comerciante regs no Valt 79 Todas as modificações, todos os planos das modificações pra armadura de baixo do serviço secreto Também estão disponíveis no próprio regs, tá? No Valt 79 Os planos das modificações e da própria armadura de baixo também são vendidas na Minerva, tá? Mas com o regs você precisa ter finalizado a expansão Wastelanders, tá certo? Pra poder entrar nesse local E com a Minerva você precisa esperar ela realmente estar vendendo esses planos, né? O que pode demorar um pouco pra ela voltar a vender, tá certo? Mas tá aí, a armadura de baixo do serviço secreto indico fortemente pra quem tem esses objetivos, tá certo? Vamos lá, segundo, pra mim um dos melhores também É as armaduras de baixo do tipo casual, tá? É literalmente o nome mesmo das modificações Modificação casual, tá certo? Que são camisa de flanela e jeans Camiseta e jeans E uniforme militar Essas três armaduras de baixo compartilham o mesmo mod Então se você aprendeu o mod protetor da camisa de flanela e jeans Você já aprendeu pra camiseta e jeans e uniforme militar, tá certo? Inclusive tem outras armaduras de baixo Algumas vendidas até na loja atômica Que compartilham também mods desse tipo casual, tá? Então aprendeu o plano da armadura de baixo Modificação da armadura de baixo Casual, protetora Você liberou pra todas elas, tá certo? E o que é que tem de mais nessas armaduras de baixo? Elas vão te aumentar mais três de carisma Mais três de inteligência E mais um de sorte Isso aqui é um combão legal pra quem quer farmar XP, tá certo? Esse principalmente esse três de inteligência Esse três de inteligência aqui vai te aumentar a quantidade de XP recebido Então pra galera que quer montar aquela build endgame, ok? De farm de XP Essa é a armadura de baixo que provém mais quantidade de inteligência, tá certo? É mais endgame Se você quiser uma coisa mais casual de farm de XP Talvez essa aqui não valha a pena você ficar correndo atrás Mas pra galera que quer o farm mais eficiente Essa aqui é a melhor, tá certo? E aí, como obter A camisa de flanela e jeans E a camiseta e jeans Você só pode obter os planos através de mapas do tesouro E locais randômicos de planos pelo lamaçal Tá certo? Como assim, né? Tem alguns locais no mapa que tem, basicamente, spawnam planos aleatórios E na área do lamaçal tem alguns locais assim também Quando você for lá Sempre verifique se tem o plano da camisa de flanela e jeans e camiseta jeans Aí no vídeo eu vou mostrar pra vocês Um dos locais é no lamaçal Que eu encontrei o plano de uma dessas armaduras de baixo Já adianto que você pode estar farmando lá Mas é bem raro de aparecer o que você quer Tá certo? E mesmo nos mapas do tesouro a chance é bem baixinha Então essas duas Os planos dessas duas armaduras de baixo São chatíssimos de você obter Mas mostrei um dos locais só pra vocês terem noção De onde que pode spawnar Tá certo? Onde vocês podem estar farmando Quanto aos mods Tá certo? Vamos falar ao final, tá? O uniforme militar Ele já não tem plano Tá certo? O uniforme militar Ele precisa ser coletado mesmo A armadura de baixo Tá? Mas você pode encontrar facilmente O uniforme militar lá no acampamento Mcintock Um dos locais que você visita Quando tá fazendo as missões principais Tá certo? Então eu vou mostrar aí exatamente A localização do uniforme militar Pra você coletar E não ter que ficar Indo atrás de camiseta jeans E plano de camisa de flanela Caso você esteja achando um pouco difícil de obter Tá certo? Agora vamos falar dos mods, tá? Os mods pra essas três armaduras de baixo Podem ser obtidos nos bots dos Estados Livres Do Gran E no resort de Whitespring Tá bom? Assim como nos vendedores de Watoga Você vai procurar pelas modificações do tipo casual Tá certo? E é interessante que todas as modificações Com exceção da melhor Que é a revestimento escudo Estão disponíveis nesses bots Vou repetir Se você quiser ir atrás das modificações Vai lá nos vendedores de Watoga Com o Gran Ou nos bots dos Estados Livres Lá no resort de Whitespring Se você buscar os vendedores dos Estados Livres Tem uma chance alta De eles estarem vendendo as versões mais baixas Das modificações casuais E eu indico fortemente que você compre, tá? Porque pra você dropar o revestimento escudo Que é o melhor revestimento De todas as armaduras de baixo É sempre o revestimento escudo Pra você dropar você precisa ter aprendido Esses anteriores, tá? O plano do revestimento escudo casual Dropa na diária Rainha da Caça É uma missão diária Também no Lama Sal Que você vai iniciar Ou se aproximar desse local Que eu vou estar mostrando É uma diária bem tranquila É basicamente você caçar um inimigo Numa área marcada E matar Depois retornar a esse local Tá certo? E tem uma chance de 5% De você dropar O plano do revestimento escudo Para armaduras de baixo casual Só que só vai dropar Se você tiver aprendido As versões mais fracas Que é revestimento tratado Revestimento de proteção Tá certo? Então dê uma olhada E cumpra esses planos Antes com os bots Aí depois disso Você vai farmar Na missão Rainha da Caça Missão diária Rainha da Caça Beleza pessoal? E agora Vamos aqui falar Das armaduras do tipo macacão Armaduras de baixo Do tipo macacão Que vai incluir aqui então Macacão da Universidade Valtec Macacão do Refúgio 76 Macacão do Refúgio 94 E macacão Do Refúgio 51 Cada um tem seu modo De ser obtido Tá certo? A força O que que O que que tem Nesses macacões aí? Geralmente Se você quer montar Uma build De dano crítico Endgame Super eficiente Uma coisa que eu indico Fortemente aí Nas builds do canal Sempre o macacão Do refúgio Para você que quer Dar alternação De crítico Ou seja Dar um crítico sim E no outro tiro Carregar o crítico No tiro seguinte Dar crítico Então ficar alternando ali Crítico sim Crítico não Você precisa De uma quantidade certa De sorte Tá? E o macacão Do refúgio Macacões do refúgio Em geral Armaduras de baixo Do tipo macacão São as únicas Que dão Essa quantidade Suficiente De sorte Extra Né? Você Obviamente Você pode Fazer aquelas builds Só utilizando buffs Buscando buffs Tá? Mas você pode também Ter a facilidade De só ter um macacão Que vai te dar Mais sorte Tá? E o que que tem Nesses macacões? Eles vão dar Mais um de força Que aumenta Sua capacidade de carga Mais dois de resistência Que aumenta Sua XP recebido E mais dois de sorte Que vai aumentar Essa alternação De crítico Vai aumentar A quantidade Que você recupera De dano crítico Tá? Recupera ali Da barra de crítico E aí? O que que Quais são Como obter E quais são Os mods Tá? Vamos lá em como obter Cada uma dessas Macacões aqui Macacão da Universidade Valtec Assim como O macacão Do refúgio 76 Tá? Você pode encontrar Os planos Em mapas Do tesouro E locais Randômicos De planos Na área da floresta Então na área da floresta Tem um spawn De planos Tem uma chance alta Uma chance baixa Aliás, né? De você conseguir O macacão da Universidade Valtec Ou o macacão Do refúgio 76 Tá certo? Geralmente Geralmente não, né? 100% das vezes Você começa É o jogo Com o macacão Do refúgio 76 Mas, né? Às vezes os jogadores Não valorizam muito Com o que eles iniciam E acabam jogando O macacão do refúgio 76 Fora, né? Então vai ser um pouco chato Você pegar um novo Mas existem outras opções O macacão do refúgio 94 Por exemplo Tá? Mas vamos lá Locais que eu Eu dei uma Uma buscada aí Nos É difícil você encontrar O macacão do refúgio Tá certo? Os planos também deles Mas eu vou mostrar Um dos locais Que foi onde eu encontrei O plano pra mim Tá certo? E sempre repito Tá? É um dos locais Mas é muito difícil De spawnar o plano Dos macacões Tá certo? Mas foi um dos locais Que apareceu aí Pra mim Ok? Agora vamos lá Macacão do refúgio 94 Esse dropa O plano Nas operações diárias Tá? Atualmente A operação diária Tem tanto plano Que esse talvez Seja um pouco chato De você dropar atualmente Tá? Mas é pra ser um plano comum Era Um plano Tranquilo De pegar Na época do início Das operações diárias Mas dropa por lá Certo? E macacão do refúgio 51 Que era Antigamente Do Do modo Nuclear winter Agora dropa Nos presentinhos De natal Então na época Do evento de natal Que geralmente acontece No natal Mas também pode acontecer Perto do dia 1º de abril É Acredite se quiser É Você pode Então tá dropando Dos presentinhos O plano Do macacão Do refúgio 51 Todos eles Compartilham Os mods Ou seja Aprendeu o mod Pra macacão Do refúgio 76 Aprendeu pra todos É o mod De macacão Do refúgio Ok? Beleza E agora Vamos pros mods Os mods Esse aqui é o mais fácil De todos Você nem precisa Gastar recursos Nem nada No quesito De buscar o plano Do mod Você vai desbloquear O melhor mod O revestimento Escudo Tá certo? Quando você for No silo Alpha Ou Bravo Ou Charlie Aí eu vou mostrar Quando você vai Ao silo Alpha Tá? Primeira vez que você Interagir com essa caixinha Aí Da quest Da supervisora Você vai liberar Automaticamente O plano de revestimento Escudo Para macacão Do refúgio Tá certo? Inclusive Inclusive Não tem um plano Você já aprende Automaticamente Não tem nem como Mostrar Depois Ou pegar um extra Tá certo? Então Durante a quest Basicamente Você adquire Mas se você quiser Pegar logo É ir Nos silos Nos silos Qualquer um dos silos Mas aí Mostrei no silo Alpha Beleza pessoal? Então É isso Esse aí é o guia Das três melhores Armadores de baixo Na minha opinião Focada Cada um Um objetivo Diferente Mas atualmente Eu tenho usado Bastante o macacão Do refúgio Essas ideias De defesa Que diferencia Os macacões Da armadura De baixo Serviço Secreto Não tem muito Muita diferença Tá certo? Sobre a questão De por exemplo Armadura Do serviço Secreto Ali É dar mais Quá de força E a do Macacão Dar mais um De força Tem uma certa Diferença Mas por exemplo Dois de inteligência Para três de inteligência Ali da armadura Casual Pode não ser Tão Tão útil Para você Então verifique Com calma O que é útil Para você Dependendo Da sua necessidade Se você for um Cara em indie game Eu indico sempre Pegar o melhor De tudo Certo? Mas se você for Iniciante Eu quero farmar XP Aí você não precisa Ficar se matando Buscando os planos Raros Para ter três De inteligência a mais Na armadura de baixo Casual Vai numa coisa Mais fácil Que é por exemplo A do macacão Do refúgio Beleza? E reitera Uma coisa Que eu não sei Se eu falei Durante o vídeo Não me lembro agora Mas É a melhor Modificação Para todas As armaduras De baixo Sem exceção É o plano De escudo Ok? É a modificação De escudo Então Armadura de baixo Do CV secreto Com revestimento É a melhor É a melhor Modificação Armadura de baixo É revestimento Casual É escudo Também é melhor Então sempre procure A escudo Que é a melhor Modificação E é a que vai dar Esses bônus Altos aqui Que eu estou mostrando No vídeo Beleza pessoal? É então É basicamente isso Espero que esse vídeo Tenha sido útil Beleza? Mais tarde Mais futuramente Eu faço um guia De todas As armaduras De baixo Tá certo? Faço um tier list Das armaduras De baixo Mas atualmente Eu quis focar Só no que realmente É útil para vocês Para deixar um vídeo Salvo aí Beleza pessoal? Então é isso Espero que o vídeo Tenha sido útil Muito obrigado Por ter acompanhado A gente até agora Muito obrigado A galera que apoia A gente das mais Diversas formas Vejo vocês No próximo vídeo Tamo junto E até Até a próxima Fui